Sobe a montanha, manhã na quizá, barrará, minha luna, minha menina, e se acuna, Que larga a noite e clara o caminho, me despedacito de rio, hasta donde barrará, me despedacito de rio, hasta donde barrará, Mira la luna, minha, minha, e se acuna, que larga a noite e clara o caminho, me despedacito de rio, hasta donde barrará, 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 me despedacito de rio, 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 me despedacito de Amém.